Não me engrace não, vamos esquecer, puis esquecer O que eu sinto passou, esquecer o primeiro Mesmo ninguém diz, ninguém me grita Como saber, esquecer as horas Que senti tudo, como um pouco escutei Para ser o primeiro som, não é do que me falo 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 Tinha imagem dela Tinha nas casas e o meu negócio na vela Pague o seu senhor Com o meu medo e o meu Esse cara é só Tudo que vai Tudo que vai Já vou ter uma missão Vou ter um CDC Vai! Vou ter um CDC Vai! 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 Não me desceu Não vou mais sonar E nem mais falar Me esconder em lá Só pra te ver Não para e sorrir E para te ouvir Não tá aí Deixa o meu medo A sombra da sua sombra A sombra da sua sombra A sombra do seu amor A sombra do seu não Não me desceu não Desceu não Não me 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 desceu não Amém. 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 Amém.